O sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. O sentimento é o santuário da criatura, sem luz aí dentro é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa da série Meditação à Luz do Dia. Hoje o dia número 27, Falar o que sente. Começamos neste último módulo, quinto e último. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, essa etapa. A etapa vindoura, viver o que fala. A nossa gratidão a vocês, internautas, telespectadores, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, e a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Às emissoras parceiras, às empresas parceiras, a todos os colaboradores, a todos os irmãos abnegados que fazem acontecer as coisas por aqui. Desde os mais ínfimos seres aos mais elevados, a nossa gratidão eterna em nome do Cristo, em nome de Deus. E se deseja compreender melhor esse tema, fique conosco até o final desta etapa. Se não, volte lá no início para entender melhor o enredo e nos acompanhe até o final desta jornada. Vamos estudar um pouquinho desta pauta, que também é do segundo livro, Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Começamos assim, num dado momento. Segundo Santo Agostinho, cantar é orar duas vezes, só para que você tenha a dimensão do poder da palavra. Para se compor uma obra musical ou organizar uma peça teatral, há que se pensar em cada detalhe do espetáculo em questão. Assim como na interpretação de cada integrante do evento. O mesmo deverá suceder na elaboração, na orquestração de cada pensamento, na harmonização de cada emoção ou sentimento, na estruturação de cada ideia, assim como na disciplina de cada palavra, e na ponderação de cada ação que corresponde o ensejo. Está entendendo? Ficou bem claro. Agora, a sequência onde dizemos o que foi lido. Emmanuel estatue as diretrizes para lograr êxito no intento almejado. O sentimento inspira, quer dizer, o sentimento vem da essência do ser, transmutando-se em pensamento. Ele traz as intuições inspirativas. Ou o sentimento de outrem também nos traz inspirações, sentimentos superiores. O pensamento plasma é a capacidade criativa que vai dar forma àquilo que se pretende. Ao mesmo tempo, a palavra orienta. Nós vamos mentalizar. A palavra é a roupagem que leva o que se pensa e sente. Então, o sentimento vai inspirar, o pensamento vai plasmar, a palavra vai orientar. E o ato, a atitude vai realizar. E ele dá seguimento, que o sentimento é o santuário da criatura. Sem a luz aí, sem a verdade que ilumina, é impossível refletir a paz luminosa que fluir incessantemente de cima dos altos planos para a nossa consciência e de nossa consciência para o nosso mundo consciente, subconsciente, o nosso campo de atuação. Infere-se da frase, flui incessantemente de cima, que tanto a exteriorização das substâncias geradoras, quanto as fulgurações das forças diretivas oriundas das imanências intuitivas do oase interior, e simultaneamente as ressonâncias bioenergéticas afins, inerentes às fontes criadoras da vida multidimensional, bem como as referências inspirativas advindas do cosmos exterior, ou seja, os impulsos dos exemplos-estímulo dos que se encontram na vanguarda, aconchegam-se em perfeita sincronia com as ambiências predisponentes de nosso universo íntimo, segundo as escolhas, em consonância com os reais objetivos de vida plena. E gostaríamos de dividir com vocês também um outro momento da obra que é bastante esclarecedor e creio que vai nos ajudar bastante aqui na nossa reflexão. Então, de conformidade com as lúcidas e profundas reflexões de Emmanuel, torna-se evidente o fato incontestável de que, paralela e simultaneamente, o verbo expressado se concretizará, isto é, ao mesmo tempo em que testemunhamos claramente, testificamos que a palavra digna infunde consolação e vida. Em contrapartida, a murmuração perniciosa propicia a morte. Em vista disto, Miramês enfatiza, a tua palavra tem poder, tem força de vida, de progresso e de luz na lavoura divina no coração das criaturas. Portanto, torna-se premente a reeducação das nossas potencialidades inatas. Dentre elas, a palavra, pois, vivificante ou pestilenta, quer seja verbalizada ou não, fatalmente tornar-se-á realidade ante a urgente utilização consciente dos recursos latentes à nossa disposição. E, no dado momento, Emmanuel narra que essa palavra tem alma como tudo tem a sua alma. Tudo tem vida, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. E tudo é vivo e sente e se comunica, porque, na obra, o despertar da consciência do átomo ao anjo, com Pietro Baldi, num dado momento ele mergulha no campo mental e vai viajando para o infinitamente pequeno, para o mundo quântico. E, quando lá se encontra, alguém lhe chama a atenção, dizendo Quem és tu que ouve? Ouça-nos. E aí eles começam a falar como se dissesse, nós existimos. Nós somos o princípio que anima e governa a vida. Ou seja, os elementais. E Joana de Ângeles começa nos orientando Em autodescobrimento, uma busca interior a conversar terna e amorosamente com as nossas imperfeições morais. E a própria autora afirma que a palavra é a roupagem com as quais se veste o pensamento, o sentimento, ou os pensamentos e os sentimentos. As palavras são roupagens. E, de algum modo, nós transportamos para dentro de quem nos ouve partes do nosso espírito, segundo Emmanuel, quando nos presta atenção. E, para Miriamês, nós podemos criar almas instintivas para ajudar na ressignificação da mente subconsciente de quem nos ouve. para alterar, de alguma forma, o comportamento à luz dos nossos exemplos, dos nossos assistidos. Quanto mais amorosa a palavra, o diálogo terno e amoroso, levando esse conteúdo enobrecedor para a intimidade de nossas imperfeições morais e convidando-as a mudar o curso de algo negativo para positivo, de algo vicioso para virtuoso, ou do que nós chamamos de trevas da ignorância para a luz do entendimento. E ela aconselha-nos a dialogar com o mesmo formato, com os órgãos que se encontram em perturbação e enfermeça. A semelhança do que dissera emano na obra pão nosso, na lição socorre a ti mesmo. Falar do Evangelho Divino, que é força imanente em nossa consciência, vitalidade inestancável, levando os recursos reparadores para a reconstrução dos tecidos ou as diretivas enobrecedoras para a sua requalificação. e convidando-os a que volte à normalidade e, simultaneamente, mergulhar nesse intrincado dos conjuntos celulares, nesses meandros e conversar com as selvas, levando a mesma proposta, à matéria-prima e às leis. E, segundo a autora, agora mergulhar um tanto mais e conversar com as forças mantenedoras da vida física e da vida perispiritual. Que, segundo Ramatiz, em Fisiologia da Alma, trata-se dos elementais que constituem a totalidade dos elementos de nosso corpo biológico e do nosso perispírito também. Assim, se os pensamentos são expressões de nossa essência consciencial ou construção de nossa realidade em ascensão, de acordo com os sentimentos com os quais os qualificamos e os entrelaçamos, formamos as ideias. Tanto os pensamentos quanto as ideias são entes vivos, qualificados por sentimentos ou emoções superiores, que são entes vivos, segundo Gúbio, na obra Libertação. Valores morais e virtudes excelsas são entes vivos. E com as ideias formamos os planos para a execução ou planejamentos futuros, os ideais que almejamos. e se as palavras que vão transportar como espaçonaves de luz, como roupagens, quando mentalizadas, colocam-se em movimento esse conteúdo ou verbalizadas. E as atitudes vão dar direção segura se pensarmos na verdade, sentir o que pensa, agora falar o que sente na intenção de viver o que fala. Inspirem, se acalmem. a cada um segundo o seu esforço bem direcionado. Começamos a nossa jornada falando da oração. Hora de ação. Depois, decidimos visualizar a ação. Continue mentalizando. Eu vou falando e você vai acompanhando. Minuciar, detalhar a nossa criação. Depois, criamos a possibilidade de medir a ação. Como será colocada em prática a luz do dia. Se algo não saiu a contento na oração, na visualização ou na meditação, reprogramar a ação ou na ação. Reprogramar-se na ação. Então, eu reprogramo a ação ou reprogramo-me na ação. Tudo ok? Sublimar a ação. Ou sublimar-se na ação. E, por fim, ao término do primeiro módulo, planificação. Planificar-se na ação. e no início da segunda, do segundo trajeto ou do segundo módulo nesse trajeto, planejamento de um dia feliz. Depois, a arquitetura de um sono reparador e voltamos para um novo dia para exercitarmos a gratidão pela vida. Depois, a alegria de viver esta vida. A esperança de melhoras. E terminamos o segundo módulo servindo pelo prazer de ser útil para progredirmos sempre e encontrar em nosso íntimo os recursos para a solução de todos os problemas. seguimos no terceiro com a proposta do autoconhecimento, saber do que somos constituídos. Depois, autodescobrimento, a nossa fisiologia, como funcionamos. Depois, o auto-amor, auto-perdão, auto-cura. Mais além, a auto-realização. Dividir o nosso patrimônio ou colocá-lo a serviço do outro. Depois, a auto-iluminação. Nós e os outros. Tivemos a mesma essência e teremos a mesma destinação. Terminando o terceiro módulo como um ser de consciência desperta. E começamos o quarto. Querer, saber, amar. eu quero, eu sei, eu faço. E desejando entender mais profundamente o amor e o amar. Foi a sequência. Para, então, compreender depressão, causas prováveis e possibilidade de cura, assim como doenças auto-imunes, a começar a cura pelo auto-perdão. e o penúltimo episódio do quarto módulo, disciplina do pensamento e reforma do caráter. E terminamos com ciente e consciente. Ciente eu sei, consciente eu sou. Começamos esse último módulo como pensar na verdade. depois sentir o que pensa. Agora, falar o que sente. E semana que vem, viver o que fala. Ou seja, eu sou o que penso e vivo o que fala. paz profunda a todos, gratidão a todos. Com muita paz. Ciência. Ou a ciência da paz. Aline Gonçalves, internautas, telespectadores, emissoras parceiras, empresas parceiras e todos os demais colaboradores nos ajudam direto ou indiretamente. Deus os abençoe grandiosamente. Namastê. 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 Namastê.